Este é um dos nossos best-sellers, a cadeira de barbeiro Buzz Black, preta. Temos a opção da estrutura em preto, dourado ou prateado. O mais vendido é com a estrutura preta e o estofamento na cor preta. A estrutura é feita de alumínio e tem um acabamento cromado pintado. Os acabamentos são de muito boa qualidade. Trata-se de um cadeirão vintage, que está no mercado há vários anos, mas continua a ser muito popular.